Nós vamos ver dois estudos urbanos relativos a duas zonas da cidade, uma a Lapa e outra a Lordelo do Ouro. Para além de estar integrados em projetos que estão em curso no município do Porto, desde logo, no caso de Lordelo, os projetos de habitação acessível, e no caso da Lapa barra Bolsa, no âmbito da execução do atual Plano Diretor Municipal, estes dois estudos fazem também parte de um conjunto de estudos detalhados que estamos a realizar no âmbito da revisão do atual Plano Diretor Municipal. Trata-se de duas zonas da cidade onde existem linhas de água, onde existem ribeiras, e a estratégia para a estrutura ecológica municipal no futuro Plano Diretor Municipal assenta muito na tentativa de fazer coincidir as áreas verdes com estas áreas em que a presença de água é predominante. Ambas dizem respeito também à preocupação com a coesão socioterritorial, ambas criam parques de proximidade e identificam a estrutura ecológica municipal, e ambas defendem soluções de base natural para a estrutura hidrográfica do território, designadamente com áreas de retenção de água e áreas de infiltração dos aquíferos existentes nas zonas. Em particular, na Lapa, nós vamos ver uma preocupação específica no que diz respeito ao reforço da atratividade do transporte coletivo, ambas também prevêem construção de frentes urbanas novas com novas áreas residenciais, fazem a comatação e em particular, enfim, ambas fazem também a comatação da rede viária do município, com a criação de novos arruamentos, seja completando aquilo que já está previsto no atual plano de diretor municipal, seja com a proposta de novos arruamentos, e ambas têm uma preocupação específica no que diz respeito à qualificação do espaço público. Os grandes objetivos perseguidos no projeto da Lapa dizem respeito à criação de um parque urbano de proximidade, relacionado com a valorização da linha de água existente, a criação de uma ligação pedonal mais favorável à estação de métodos da Lapa, que neste momento tem uns acessos dificultados a partir da Rua de Cervantes, a criação de novas acessibilidades deste território, com a formulação da rede viária existente e a criação de novas vias interligando-a com a zona da Bolsa, a Rua da Boa Vista, Antepto de Quental, Barão Forrester e Damião de Góis, a combatação das áreas construídas com a criação de novas frentes urbanas, a definição de capacidade construtiva adicional para o município, e esta vertente é importante, tendo nós a escassez que temos de solo público, e a estruturação da futura Quinta de Santo António, que é ao lado da zona da Bolsa, com a sua valorização ambiental e ecológica e a criação de uma nova área de rematação urbanística. Em Lourdele, o que se pretende é a criação de novas edificabilidades destinadas, portanto, a esta habitação acessível, pretende-se a mistura social, nós vamos intervir em territórios que são marcados pela presença de dois grandes bairros municipais, pretende-se a conclusão do sistema viário do sistema de Ogo Botelho, com a sua paralela, portanto, uma ambição que está desenhada desde o Pleno Ozel, a reestruturação viária e urbanística de toda esta área, a integração dos bairros Punheiro Torres e da Malteira no tecido urbano adjacente, o desentubamento da Ribeira da Granja e a criação de um parque de proximidade associada a essa mesma ribeira, a valorização do espaço público e das áreas verdes, e, finalmente, uma estratégia incremental de concretização do projeto, ou seja, o que vamos ver em Lordelo é um projeto ambicioso que incide sob uma área muito alargada da freguesia de Lordelo do Ouro e, portanto, temos uma estratégia incremental na sua execução, leia-se um fazeamento que permita que este investimento esteja acomodado ao longo de vários exercícios anuais. nós só podemos manifestar, enfim, sem o conhecimento de todos os detalhes que daqui resultam, mas aquilo que nos é apresentado é, apesar de tudo, um programa com o qual nos identificamos, a valorização das capacidades construtivas de terrenos devolutos junto às zonas que já estão bem servidas por uma rede de transportes públicos e, obviamente, pelo metro, que permite cruzer malha urbana, que é hoje muito desorganizada e muito confusa, que valoriza de forma adequada a função habitação e outras funções sociais que parecem também, portanto, espacidade, sei lá, a função de residência universitária e que permitem substituir zonas verdes, hoje não fluíveis pelos cidadãos, por construção, mas também com zonas verdes que passarão a ser fluíveis pelos cidadãos. Eu diria que, globalmente, o programa nos parece adequado. A única questão que gostaria de colocar tem a ver com a primeira das zonas que foi identificada, porque eu acho que é pena não se aproveitar esta abordagem para tratar também de uma zona profundamente degradada que está mesmo contigo, que é a zona de Monte da Lapa. Eu diria que, talvez, se voltarmos ao desenho anterior, há ali uma barriga que é excluída entre a rua anterior de Cantal e a zona de estudo prevista entre a rua anterior de Cantal e a rua de Cervantes, que eu diria que valia a pena aproveitar este esforço para também estudar como é que se poderia fazer essa, como é que nós podíamos criar alguma orientação para essa intervenção e algum modelo de intervenção? Esta operação é uma operação, basicamente, de construção de cidade nova no meio de uma cidade consolidada, o que é um caso único, ou quase único, no município do Porto, que eu não me estou de cabeça a lembrar de outro território que tem estas características. Naturalmente, que ele está rodeado de territórios em que não estaremos a falar da necessidade da construção de frentes novas, mas sim de reabilitação urbana. No fundo, é isso que o Sr. Vereador acabou de referir relativamente ao Montalapa. Isso é verdade para o Montalapa, mas também é verdade, por exemplo, para todos aqueles territórios a norte da Quinta de Santo António, a rua de Brugães e etc., que também é um território com uma determinada malha urbana, com uma determinada textura urbana e com determinados problemas específicos relacionados, em particular, com a área de reabilitação urbana. Naturalmente, que essas matérias de reabilitação vão ter que ter uma abordagem específica no âmbito da definição de uma operação de reabilitação urbana para esta área que já está delimitada. Todos estes territórios já estão integrados numa Aru, a Aru da Lapa, e, portanto, é no âmbito da operação de reabilitação urbana que ela, do meu ponto de vista, deve ser abordada de forma sistemática. Isto não quer dizer que não haja políticas setoriais que não possam e devam ser, desde já, planeadas. Uma intervenção no espaço público, por exemplo, e o caso de Montalapé é crítico a essa matéria, mas também na zona de Brugães. Era importante perceber que há aqui uma consequência. O Estado é aqui, se juntarmos estas duas parcelas, no fundo é uma, o Estado é o grande player nisto. E, portanto, é interessante perceber que o Estado, nesta matéria, está a trabalhar com a Câmara de uma forma perfeitamente organizada e isto já está muito consensualizado, não é? Parece-me importante esta forma de aproveitar estes espaços que estão aqui há tanto tempo e que precisam, de facto, de ser utilizados. E também, simultaneamente, de criar condições às populações que ali vivem, porque é confrangedor, então, em pleno inverno, fazer aquelas travessias, eu tenho feito algumas vezes, lá vou, não é? Entre a parte de cima e a estação da Lapa, a estação do metro da Lapa, pelo meio, enfim, das lamas, do terreno, sem qualquer tipo de caminho, apenas aquilo que as pessoas foram construindo. E não é meia dúzia de pessoas, é que são muitas pessoas diariamente a passar ali. E isto sucede-se ao longo dos anos e, por isso, é importante o estudo. Sim, é importante, mas agora, sobretudo, a concretização. Uma lógica que passa muito na opinião pública é sermos uma cidade cinzenta. Nós não somos de toda uma cidade cinzenta. Nós temos cerca de 22 metros quadrados de área verde disponível por habitante, o que está acima da média europeia das cidades, que anda à volta dos 18 metros quadrados. E, portanto, cinzento não temos nada. Temos, pelo contrário, somos uma cidade até com bastante verde, disponível para uso fruto público, coisa que aqui estes espaços verdes não o são neste momento, mas que, esperemos nós, poderão vir a ser. De qualquer forma, é política e tem sido estratégia deste Executivo trabalhar nem aumentar essa área verde disponível. Nós temos, quer com projetos já inaugurados, quer promovendo até jardins com menos visibilidade, como foi o caso deste fim de semana, com o que aconteceu com o Jardim de Barão Nova Cinta, agora conhecido por parte das águas, mas também com, por exemplo, aquilo que são os patapares, os chocalcos, que agora são verdes, na zona das Fontainhas, e que não sei se já tiveram a oportunidade de percorrer, mas é um percurso lindíssimo de fazer, desde as Fontainhas até aqui embaixo. Mas também com a inauguração, a duplicação do Parque Oriental, com o Parque da Esprela, com a duplicação do Parque de São Roque, ou também com o TIC, onde nós vamos ter uma área verde enorme, com um dos maiores telhados verdes de Portugal. Naturalmente que partilho dos princípios que ali estão, de facto é importante haver um arranjo urbanístico daquela zona, parece-me importante a ligação ao metro, porque de facto quem vem no metro, aquela zona é uma zona com um aspecto muito negativo, muito degradado, dá um mau aspecto à cidade, passar de metro ali, e portanto é importante este arranjo urbanístico. Também parece-se uma boa ideia deslocar um pouco a linha de metro para uma zona que esteja mais aberta e não esteja ali encerrada entre paredes. É fundamental a manutenção do espaço verde, tudo isso parece-me útil. Só tenho uma questão, barra preocupação, e a questão é esta, aquelas zonas, aqueles espaços verdes que ali estão, são zonas de relevo significativo. E ainda por cima, são dois espaços verdes que não têm uma ligação entre eles. E portanto, a minha pergunta aí é, o que é que está pensado para evitar que aqueles dois espaços verdes não se tornem desertos populacionais? Por isso é que, do nosso ponto de vista, é fundamental que a operação de construção do espaço verde seja associada à romantação com frentes urbanas. com frentes urbanas que dão fachada para o parque. Admito que seja uma zona um pouco mais residual, mas esta zona de atravessamento com a linha, com a estação de metro aqui em baixo, eu acho que ela vai ser bastante usada e vai ter bastante fluxo pedonal. Eu considero também que se nós tivermos alguns cuidados de dotar estas áreas de boa iluminação pública e também acrescendo a isso as áreas residenciais que vão andar em seu torno e eu acho que nós poderemos contornar esse problema que de facto é pertinente. Ainda assim, nós temos alguns jardins do Porto que têm estes tabuleiros e que funcionam. As virtudes é talvez um dos exemplos, não é? Em que também tem essa característica e no entanto não temos grande problema nas virtudes. Ele hoje, as virtudes... A questão é ter gente. A questão nós temos que encontrar aqui a forma. Mas se percebermos a ausência de espaço verde aqui e aquela população tão desejosa que está de ter espaço verde, que o que nós vamos ter é criar hábitos ali. Aqui não há, porque é das zonas de... É que esta é das zonas da cidade, de facto, em que as pessoas têm razão. Lembra-se naquela reunião dos 10 Minutes que nós estávamos a falar. A nossa expectativa é que as pessoas que vivem 10 minutos a pé deste sítio utilizem este sítio. Quer dizer, se desloquem lá, aproveitem isto durante o dia e ali vive muita gente. Estamos a falar de uma zona muito densa da cidade, não é? Muito densa da cidade.